Tem um clipe rolando na net aí do Fernando Urich, né? Pra quem não acompanha o canal do Fernando Urich, vocês deveriam de acompanhar, porque ele é um economista realmente muito bom. E eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu levantei, fiz um vídeo, fiz um comentário numa live e gerou isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Por que o lucro do empresário ofende o mais pobre? Mas o que o governo levando mais... Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Por que o lucro do empresário ofende o mais pobre? Mas o que o governo levando mais... Quando aprende tudo, o que é produzido não gera a mesma revolta. Olha, essa é uma questão de desconhecimento de economia e que a esquerda explora bastante, porque ela também desconhece os fundamentos da economia. Se conhecesse, não seriam esquerdistas. Então, é isso que explica, né? É uma pena, mas eles usam da desinformação, da ignorância do povo de economia e joga uns contra os outros, né? Empresários, empregadores contra empregados, trabalhadores e se aproveitam disso. Fomentam essa tensão social. Ah, aí, meu querido. Fernando Urich dando show nesse comentário dele, né? E foi marcado ali no nosso Discord, né, irmão? O Alan comentou, né? Não, olha, pô, Fernando Urich dando aula, não sei o quê. Eu falei, irmão, ele está respondendo a minha pergunta, porque eu sou membro no canal do Fernando Urich e tem lives lá todas as quartas-feiras, né, para os membros do canal. E eu perguntei para ele, falei, e aí, irmão? Porque eu queria ver, eu queria ver se a resposta dele ia bater com o que a gente tinha mostrado aqui nos últimos vídeos e tal, né? E nas linhas de raciocínio que a gente vem criando aqui. E deu perfeitamente, né, cara? Deu perfeitamente isso, né? Por que que o povo, ele fica bravo comigo, empresário, opressor, ganhando 5 a 7% de margem de lucro na minha empresa? Fiz ali um cálculo, né, mostrei minha empresa, fatura 1 milhão, né? E sobra 70 mil no mês. Desses 70 mil eu pago os aluguéis, pago os funcionários, pago o software, pago o site, pago o servidor, pago todos os negócios e deu o que sobra para mim. Aí sobra para mim, sei lá, 10, 15 mil. Daí a galera, nossa, tá louco, você ganha 15 mil. E isso ofende muitas pessoas. Mas o governo daquele 1 milhão que eu faturei, ele levou de 280 a 320 mil. E isso não ofende a pessoa. Ah, não, isso é justo pela manutenção da democracia. Isso é justo, André, pela manutenção da democracia, né? Porque imagina, não sei o que, você tá entendendo? E a minha empresinha é um peido ao vento, a minha empresinha é isso aqui, irmão. Minha empresinha é isso aqui. Agora você imagina as empresas gigantes, grandes, gigantescas, centenas, milhares de funcionários. Quantos milhões, centenas de milhões essas empresas não faturam? E dessas centenas de milhões, vai lá, 30, 40% do Estado. Entendeu? E aí o pessoal fica ofendido com isso. O pessoal se ofende com o empresário que passa com uma caminhonete de 300 mil reais. Que o cara, sei lá, que tá até com busca e apreensão. Que o cara comprou lá, depois de anos de trabalho, o cara comprou uma caminhonete de 300 mil, 400 mil, sei lá. Ah, mas o carro blindado levando deputado, aí não. Calma lá, pô, carro blindado, motorista e segurança armado, não, isso aí tá tranquilo. Isso aí é pela manutenção da democracia, né? O hospital, o plano de saúde de um deputado, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que custa 21 mil reais por mês. Não, não, isso aí é pela democracia. Não, 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 não.